Fala pessoal, mais uma entrevista hoje do Enduras Por Aí, esse quadro que está trazendo gente legal para a gente ouvir, para a gente conhecer, tirar todas as dúvidas. Episódio hoje com a paraciclista Jade Malavase. Bem-vinda Jade ao nosso quadro, bem-vindas as entrevistas, está pronta para as perguntas já, podemos perguntar tudo o que queremos. Bom, vou começar perguntando as expectativas, a gente está em 2019, 2020 já está aí, a gente já pode falar que falta, ainda não pode falar os dias, mas está chegando o ano, passa rápido. Como é que é esse ano de expectativa para você? Com certeza, agora é finalização da preparação e foco total é um ano de preparação, basicamente. Quando você começa já, a gente tem a Olimpíada 2020, o seu ciclo, quando você já começa a pensar nessa prova? Minha prova-alva é a Olimpíada, de hoje em diante, no meu calendário, tudo que eu fizer já vai ser por conta da Olimpíada. Desde o dia 15 de setembro de 2016, depois que eu terminei a minha prova de estrada nos Jogos do Rio, a gente já tinha esse foco de 2020. Você já sabia? Com certeza. E como é que foi a experiência no Rio, em casa, a torcida? A sensação é única, minha família, eu acredito que não vou ter outra experiência como essa. Posso ser medalhista, mas com certeza essa vai ficar guardada. É, que o Brasil e a torcida foi especial durante os Jogos, o pessoal vestiu a camisa, foi para as ruas, foi torcer. Pelo menos o que a gente viu foi o pessoal abraçar os Jogos, tanto Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos. Eu acho que para quem era atleta brasileiro foi especial. Dificilmente a gente vai ter, nos próximos anos, uma geração que teve a oportunidade que vocês tiveram. Com certeza, com certeza. Eu lembro do momento em que eu subi na rampa de largada para o contra-relógio, é inexplicável. Eu até enfiou o olho de lágrima e falei, não, tenho que focar. Isso que eu ia te perguntar, que tem gente que tem o efeito de jogar em casa, que você fala, nossa, agora eu vou voar. Mas tem a parte emocional, que é normal, que você está nos Jogos Paralímpicos, na sua casa, aquilo que você sempre sonhou. Mas profissional você tem que concentrar, né? Como é que você fez com a cabeça na hora, assim, na hora da... Eu não tive contato com minha família antes. Eu voltei para o Brasil, eu estava treinando fora. Um mês antes, dois meses antes dos Jogos, eu fui para fora, fiquei treinando fora. Voltei para cá e não tive contato com minha família. Digamos que o porta-voz... Mas estava tudo bem, né? Estava tudo bem. Vou esclarecer, viu, gente? Estava focado, está tudo bem aí. E meu irmão, eu passava todas as informações, meu irmão, minha mãe, e distribuía as informações para o resto. Então, eu tentei ficar o mais focado possível. É, não, muito bem. E agora, até 2020, o seu caminho, eu acho que passa muito por provas no exterior, né? A gente estava conversando, o Circuito Mundial... Sim, as provas começam em maio e as minhas principais provas é a Europa, onde eu encontro com meus concorrentes e lá onde eu adquiro a experiência para ter um bom resultado. Eu faço temporadas de treinamento e prova fora e acabo passando dois, três meses fora, né? A gente estava falando de Europa, né? Como é que você compara o circuito europeu com o desenvolvimento do paraciclismo brasileiro? Ou mesmo a Europa ainda é o principal centro? Como é que está a Oceania, Estados Unidos? Como que é esse jogo de países dentro do paraciclismo? Com certeza, a Europa é disparado na frente, domina o paraciclismo. Os Estados Unidos é muito fortes, eles têm atletas em praticamente todas as categorias e medalhistas sempre. América do Sul, Brasil tem a maior quantidade de paraciclistas, vem crescendo muito, teve um boom em quantidade de atletas. Agora a gente caminha mais na parte técnica, uma grande dificuldade que é o equipamento, que é importado. Essa ainda é uma grande barreira para o Brasil ter maior desenvolvimento. E na Europa é tudo mais fácil, o equipamento está lá, os atletas têm uma melhor estrutura e condição de se desenvolver. É uma tradição também de ciclismo, de paraciclismo que a gente está adquirindo. É bom saber que está aumentando o número de atletas e equipamento eu acho que faz uma diferença grande. Dentro da prova você consegue sentir a diferença de equipamento entre o seu, das concorrentes. Como é que você se sente na prova? Hoje eu tenho um equipamento equivalente aos dos atletas fora, mas no início eu penei, sofri bastante. Tem que fazer mais força ainda. Bem mais força. Essa dificuldade com o valor do equipamento e com a aquisição. Para fazer minha bike eu tive que ir até a Alemanha duas vezes, fazer medidas. É, eu queria te perguntar, o bike fit na bike, como que a bike é ajustada? Ela já é desde o planejamento, na hora da aquisição? Ou você primeiro compra e ele se ajusta? Como que é esse planejamento entre você? Tem os dois jeitos. Normalmente quem está iniciando compra uma bike standard que tem várias regulagens e se adapta àquilo. É, vai. Mas conforme você vai se desenvolvendo, você precisa cada vez mais, você está encaixado na bike, específico, peso, regulagem. São peças a mais que eles colocam para ter essa variação. Então minha bike é toda fixa, hoje. Mas tem essas... Você dá palpite no equipamento assim? Como é que você gosta de mexer com essa parte, de entender? Eu gosto, assim. Eu acho que é importante. Eu acho que faz parte de um atleta conhecer o seu equipamento até por conta do seu desenvolvimento. Você tem que saber como funciona para você saber a hora que você coloca a força, a hora que você... Eu fico precisando, vamos super rápido, né? Qual é a média assim que vocês chegam? A média de velocidade e a velocidade máxima que atinge você, equipamento? A velocidade média minha no Rio, nos jogos do Rio, foi... Do contra-relógio foi 36. Caramba! 20 quilômetros foi de contra-relógio. E a velocidade máxima que eu já atingi foi 80. É, vocês estão assistindo aí também do que tem que ter coragem, né? Parte do ciclismo, do paraciclismo é a parte da coragem, principalmente descidas. Coragem para encarar subidas, mas a parte da descida também... Às vezes você está na bike e você fala, caramba, tomara que minha mãe não esteja vendo essa parte da prova. Nem você acredita que vai tão rápido, né? É, quando eu estou chegando perto dos 80, eu penso, é que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo? Porque a bike começa a tripidar muito, né? E nessas etapas de 60, né? Que você falou que chega a fazer 60 quilômetros, que horas que bate o arrependimento, assim? Acho que já está bom, já foi o suficiente, ou não chega a cansar? O arrependimento bate na prova de contra-relógio, para mim. Prova que eu estou sozinha. Geralmente são 20 quilômetros, né? É, a prova que eu estou sozinha no limite o tempo todo, contra-relógio, para mim, é mais difícil. É uma prova mais curta, só que muito mais sofrida. Quando eu estou com... Mais intensa também. É, quando eu estou com alguém do meu lado ali, aí estou competindo. E você já está com as adversárias todas mapeadas até Tóquio aí? Como é que é a... Já tem a foto na parede do quarto, assim? Eu sei quem você é, quem você é. É por aí, mais ou menos por aí. Mas algumas a gente mantém a amizade. Tem que fazer um pulso na largada lá. Você está em Brasília treinando, não é? Sim, eu mudei para Brasília em 2015. Você mudou pelo esporte, não? Sim, pela minha preparação para os jogos do Rio. Eu mudei para lá. Sou paranaense. Saí do Paraná para São Paulo, também para treinar. E em São Paulo, inviável de treinar na rua todo dia. Ah, imagina. Decidi mudar para Brasília. E o ciclismo já foi o esporte primeiro? Você já sabia que você ia para ele? Ou você foi experimentando até achar a paixão? Não, o ciclismo entrou depois de quatro anos de lesão. Minha reabilitação foi no Sara, em Brasília. E foi muito baseada em cima do esporte. Eu conheci vários esportes dentro do hospital de reabilitação. E fiz o basquete, fazia natação. E no basquete, o meu técnico de basquete me apresentou o ciclismo. Ah, e aí foi paixão à primeira vista? Ou foi se conhecendo melhor até uma hora que ficou resistido? Não, eu gostei de cara, sim. Eu gostei muito. Os treinos eu me adaptei. Aos poucos. Eu tinha 16 anos na época. Os treinos longos para mim eram muito chatos. Não, mas para mim também, para todo mundo. Eu sempre desconfio de quem eu pensou. Nossa, eu adoro treino longos, vou embora. Você gosta até certo momento. Tem uma hora que você quer voltar para casa, tomar um cafezinho. Já fala, já está bom. É. E foi cada vez ficando mais sério, né, o ciclismo. Logo de cara eu entrei para a seleção brasileira com muito pouco tempo. Sério, sério. E agora... Bom, e agora já iremos torcer para que chegue Tóquio. Que chegue tudo bem. Tem que te encontrar pedalando lá em Brasília. Ela falou, nunca tive ido. Eu falei, é eu que não tenho ido treinar. Porque eu sei que você... Toda nossa vez que você tem ido. E... Quanto que está a média de treinamento? Vai aumentando agora que está chegando as etapas? Uma média semanal, quando eu estou fazendo um maior volume, de 400 km por semana. Caramba, bastante. E próximo... Eu não sei falar em quilometragem, mas digamos 20 horas de treinamento por semana. E o treinamento de contra-relógio deve ser difícil, né? Você conseguir treinar na cidade, assim. Você tem que manter uma velocidade constante em... Uma via... Eu faço muito treino no rolo. Treino em dorm. Quando tem um intervalado com intervalos mais longos, eu prefiro a qualidade de treino. É melhor. Eu estou achando que o rolo vai dominar o mundo, assim. Todo mundo que você conversa hoje, a pessoa está um dia bonita. Se não, hoje eu estou treinando no rolo. Não sei o que. É impressionante, né? Acho que está aumentando. E para vocês também, assim. Com a quantidade de dados que o rolo te fornece, né? Que você consegue captar da sua preparação, de onde você está, para onde você quer chegar. Imagino que não tem como escapar desse futuro, né? Com dados e treinamento indoor. É, você consegue controlar melhor, né? A qualidade do treino realmente é chato. Não é legal, mas a qualidade... Tem poucos vídeos no YouTube lá do canal, né? Você fica vendo lá no rolo enquanto pedala. Você deixa os dados de um lado e o vídeo do outro. É, eu coloco lá. Netflix, música, vídeo... É, então tem uma hora que eu acho que a casa vai explodir, assim. Que está ar-condicionado, ventilador, computador. Todo mundo treinando, assim. Tomara que a energia sobre para que todo mundo consiga... Jade, está todo mundo aqui no campo querendo saber quanto você tem de bíceps aí. Todo mundo está perguntando. Eu tenho de bíceps? Quanto que eu tenho de bíceps? Quanto vocês acham que eu tenho de bíceps? Escrevam aí nos comentários, vamos ver quem adivinhar. A gente faz um sorteio, quem sabe aí. Vamos fazer uma enquete. E deve ter preparação física também, né? Além de pedalar. Sim, eu tenho preparação física. De duas ou três vezes por semana. Preparação física. Ah, fisioterapia. Psicóloga esportiva. Então... É uma equipe, né? A gente está conversando com bastante atleta profissional. Assim, atleta profissional é um projeto, né? Além de você... Você é o executor daquele projeto. Mas junto com você, você tem uma equipe nutricionista, psicólogo. É interessante falar isso, né? Porque a gente pensa sempre que o atleta é aquele cara sozinho, que está indo para as coisas sozinho. Muitas vezes vocês vão sozinhos porque não dá para levar a equipe em todo lugar, né? Mas tem uma gama de profissionais enorme que nem sempre estão lá na cara no dia da prova, mas... Mas são eles que levam a gente para o pódio, com certeza. Os profissionais que estão por trás. Eu valorizo muito. Com certeza a gente tem que... O atleta tem que se empenhar para executar, mas com bons profissionais. Você leva muita bronca deles também? Ah, eu sou uma boa atleta. Eu sou... Eles que levam a bronca de você, então, no final das contas. Jade, tenho a agradecer. Foi um prazer. A gente acha que tem um ano agora para torcer. E já tem expectativa para a Tóquina? Como é que é? Sem pressão? A gente pode pressionar? Pode torcer? Ah, eu gosto de desafios, né? Então, eu espero... Com certeza o objetivo é estar no pódio. O ano passado a gente teve um resultado bem expressivo no Mundial. Foi o terceiro lugar no Mundial. Foi na Holanda, na etapa da Holanda, né? Foi Itália. Ah, Itália. Itália. A Holanda também fui medalhista na etapa da Copa do Mundo. Ah, é. Esse ano eu medalhei em todas as etapas de Copa do Mundo. E o Campeonato Mundial, que é a nossa principal prova. Ah, e já é um indicativo, né? De que o trabalho está sendo bem feito, assim. De que... Agora, no Japão, tem que acostumar com o Fusa. Não sei como vai ser. A gente que vai torcer já vai sofrer. Vocês têm que chegar um pouquinho antes. É. Um mês antes, provavelmente, a gente já deve estar por lá. Mas você já deve ter, né? Já deve estar publicado, imagina, o percurso, tudo. Sim, publicaram no final do ano passado. A gente já tem tudo... Estudado. Analisado, computadorizado. Ficou feliz, não? Comparação com o Rio, o que você acha? Mas é um percurso duro. Tem bastante subida, mas estamos nos preparando para isso, né? Ah, tenho certeza que a gente vai se preparar também para torcer. Vamos todos madrugar. Espero que nossos chefes sejam compreensivos durante a Paralimpíada e durante a Olimpíada, que chegaremos com sono no trabalho, mas por um bom motivo. Vamos passar a madrugada torcendo. E... Bom, obrigado. Vocês querem dar um recado para o pessoal que está torcendo? Conto com a torcida de todos e espero que vocês acompanhem os Jogos Olímpicos e Paralimpíados. E espero encontrar com você em Brasília, lá. Não vai muito rápido porque eu quero te cumprimentar de novo. Eu estou praticamente todo dia. Acho que você tem que aumentar a sua frequência. Ao vivaço! Eu tenho que aumentar. Eu levo bronca, viu? O pedal tem que ser... Mas, prometo. E quando eu for, eu vou tentar te alcançar. Mas você pega leve, dá uma freada, assim, a hora que você estiver descansando. Daí a gente... Gente, obrigado. Quem tiver pergunta, comentário, escreva, que é sempre legal a gente receber o feedback de vocês e poder continuar a comunicação, né? Eu faço as perguntas, mas eu sei que vocês também tiveram. Foi muito legal. Deixem de se inscrever no canal para saber já da próxima entrevista. E, bom, a gente... Obrigado de novo, Jade. A gente se vê no próximo, gente. Abração.